Meus queridos, é o seguinte, esse vídeo que é um vídeo meio expresso, sabe? É porque ontem eu não tive tempo de gravar um vídeozinho pra vocês aqui pra me editar com mais delicadeza E pra mim tentar manter meu compromisso de um vídeo por dia, eu vou gravar esse vídeo aqui meio que rápido E editar meio que rápido, então não vai ter aquela muita edição, mais ou menos, né? Você sabe que eu gosto de editar um pouquinho a mais, talvez o vídeo atrasse um pouquinho, né? No horário Mas, lembrando, se você é novo aí no canal, se inscreve aí pra não perder Tô tentando postar vídeo todo dia, até 18 horas E também me segue no Instagram, o link tá na descrição aí, ok? Também eu tô avisando por lá, se vocês que não estão recebendo as notificações Vamos jogar um pouquinho de Rainbow Six aqui pra ver o que que dá Eu vou tentar, né? Eu tô sem jogar desde ontem, mas é gesteta, né, mano? Vamos tentar brilhar aqui nessa bagaça Beleza, achou partida, provavelmente partida rolando, quer ver? É, partida rolando, vambora Nossa, tava escrito quarto ali, eu li quatro Aí eu já pensei, de quatro, né? Nada a ver, mas ok Caraca, refém, mano, quanto tempo hein? Quanto tempo que eu não vejo o seu Joaquim? Eita, porra, será que eu consegui pegar? Os caras vão trollar, os caras vão quebrar, vai quebrar, vai quebrar Não, vou botar essa porra ali em cima Isso é tipo aqueles vídeos, né? Sabe aqueles vídeos que o pessoal faz? Esse aqui é um vídeo pra avisar que não vai ter vídeo É, no meu caso é quase a mesma coisa Que vídeo pra mim é vídeo editado Então vídeo, vídeo pouco editado, não é vídeo Deu pra entender, não deu? Mais ou menos, eu sei Ó o maluco, vai mandar o Tachanka aqui mesmo, mano Nossa, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Vai, Tachanka, brilha Vou botar aqui pra ajudar pra ele Caraca, o cara é muito ninja, mano Olha que você vê, ele te escondeu atrás do escudo aqui Ele matou alguém, mano Ele matou alguém, mano Ah, porra, corre, Beck Mas como assim, mano? Morreu! Mano, os caras não pegaram o refém e meteram o pé, velho Como assim? Não entendi nada Ah, eu morri pra clê, mano Foi isso Caraca, soltaram O que aconteceu, mano? Não sei Igor, você é youtuber? Não sei Alô! Fala tu Caralho, velho Você é youtuber? Você tá gravando, mano? Eu tô tentando gravar um vídeo pra soltar hoje Porque eu tô sem vídeo pra hoje, tá ligado? É, mano, vou fazer um rush insano aqui pra você Pegar o refém correndo Pra você ver o que é conteúdo Bota ele lá no telhado Vambora, vambora Brincar Ah, não dá pra subir no telhado? Tem como, tem como Ah, tem telhado aqui? Tá bom então Aí, ó Achei uns inscritos aí Vai gerar conteúdo pra nós agora Hoje vai sair vídeo, gente Caraca, alguém morreu, mano Porra, não tem cá, mano Não é assim que se gera conteúdo Ah Corri, mano Porra Um, dois, três Correu Ah, que merda Continua aí, continua aí Vambora aí, vambora aí Chamou o caralho, vambora E aí, vambora Vamo caralho, irmão Só vamo, caralho Vamo, vamo, vamo Mano, lembrando Não sei se eu falei no começo do vídeo Mas deixa seu like aí Isso é muito importante, tá? Pra ajudar no feedback do canal E pra, né Me animar Pra tentar postar vídeo todo dia Igual eu tô fazendo aqui, tá? Beleza? Pô, bora tentar todo mundo ficar Bora com todo mundo pro lado Cortou, né? Mas, beleza Não, não, já sei A gente vai ruxar na base dos caras Relato, só assim Vamo, vamo ruxar Bora, bora Vamo, vamo, vamo Todo mundo leva o operador com escudo, galera Vem cá, vem cá, vem cá Caraca, isso aqui tá diferente, mano Não sei se eu tô jogando nesse mapa mais não Bora É inesperado Caraca, tá diferente esse mapa Eu nunca mais joguei aqui, véi E vem em local arriscado Preparado pro ataque Vambora Ah, mano Que merda Olha essa cena Pera aí, vamos fazer um thumbnail aqui rapidinho Um thumbnail, um thumbnail Pera aí, vamos fazer um thumbnail aqui Olha pra mim aqui, ó, refei, é isso, isso Essa é a cena perfeita Perfeita, perfeita, perfeita O thumbnail tá feita, mano, vambora Quebrou, velho Filha da puta Vamos reforçar, vamos reforçar Beleza, tamo preso Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui Tem um cara aqui, tem dois caras aqui Correu, correu Vai, vai, adeus Valeu, falou Fura, 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 fura Manda, manda, vai, vai, vai Vai, Tachanka, tô te vendo Não, não, Tachanka não, é o Cast, vai, Cast O que o Cast tá fazendo da vida, pô? Socorro Puts, morre, morre, morre Highlight, vai Um agente inimigo vivo Para, gente Morreu Era pra eu ter matado esses led, mano Dei molinho Vambora, vambora furar ele Faz a reunião de recrutos aqui Faz a reunião de recrutos aqui Reunião, bora fazer Outra thumbnail aqui Talvez dê certo Qual ficar melhor Calma aí, vem cá Foto Vem que eu tenho um lugar bom Pra fazer thumbnail, chega mais Vai, vai, bora lá Bora lá, thumbnail, thumbnail Mano, além da gente jogar A gente tá fazendo thumbnail, mano Perfeito, perfeito Pera aqui, velho Não Mataram nossos amigos Nossa, thumbnail foi estragado Vai morrer, demônio E morreu Meu Deus do céu, Berg Onde é que tá isso arrombado? Não faço a mínima ideia Que merda Cara, mandou bem demais Bora fazer essa última partida Valer, mano Que eu vou ter que sair também Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Essa vai ser a partida Mano, bora se trancar Numa salinha depois Vamos, vamos Chegou baseado o Alec Aqui, garai Carai, mas você tem que soltar Para de fumar, Alec, cara Mano, aqui é verdade 12 Meu Deus Perigoso, perigoso Mano, a gente nunca faz bom Que mata todo mundo Permissão pra missão Que loucura Vai me ter lugar, vai me ter lugar Tem frouxa, aí é foda Bora tentar atacar Eu posso tentar atacar a smoke E a gente pega o refém Vai embora Pode ser, pode ser, pode ser Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rússia o refém Calma, deixa eu botar no mod Ai, caiu Tô entrando, tô entrando Tô com a gente Corre, boda-se, galera Carai, Alec Corre, Alec Peguei, porra Comi na marreta, carai Carai Hello, Marulene Olé Olha a morte, olha a morte Tô subindo, tô subindo a torre Mas o cara tá embaixo Embaixo onde, aqui embaixo de mim? É, mas eu não sei mais Pode ter se movido Carai, Alec Deitou, deitou Capturado, processo Vou esperar essa arrombada aqui Carai Dá uma arretada aí Toma Ah, merda Caralho, é o eco Pega, 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 pega Ai, otário Mas já é a segunda vez que tu cai na frost Só nessa partida Vou esconder, vou esconder Não Vai correr do teto, mano Caralho Essa tá fechando com chave de ouro mesmo, hein Bora perder, bora perder Bora, bora, bora se matar Cozinha dá pra fechar, mano Ah, bora fechar Cozinha só tem duas portas, velho Bora, bora, bora fechar, então Não, bora ficar nessa salinha aqui Deixa o sapão Bora ficar nessa salinha aqui, ó Eu vou lá reforçar o sapão, relax Todo mundo nessa salinha aqui Não, pode dar um reféns Vamos pegar essa porra Cara, a gente deixa o castro, a gente fica quebradinho Aí quando eles pegarem, a gente tá que ruxa Sabe quantas porradas é pra quebrar? 11 12 Bota uma câmera aí, Valco Bota uma câmera aí pra gente vigilar e vigiar Vigiar, mano É, mano, é vigiar, vigiar isso Eu embolei aqui nas palavras É pra perder, é pra perder, mano Vamos perder com estilo É uma piroca Boa Eita porra Que se foda Tem alguém aí, Valco? Não, tô vendo aqui Os caras vêm por cima Pera, pera Fala isso não Mas nem foda Tem mute aí, mano Eita porra, Alec Porra Ganhar sem matar ninguém é foda, hein Ia ser muito engraçado, velho Vai ser uma tristeza Eles quebraram? Eles conseguem quebrar ou não? Ah, tô quebrando nos mults Tô quebrando nos mults Tô tentando colocar Eles quebraram o mults Eles são meio burros, né, Alec? Ali atrás, ali atrás tem um Tava aí nessa salinha aí da direita, hein, Mira Ah, tá Alguém tá gritando aí Que porra é essa, mano? Atirado no refém Refém gemendo Atirado no refém, mano Eita porra, Alec Vamos pegar o refém Vamos pegar o refém Bora, caralho Quebraram, pai Eita porra Cadê ele? Porra Fudeu muito Vai, Valco Eu tô filmando essa, hein Essa bala Atrás, Valco Atrás, Valco Boa, boa, boa Era o plano, era o plano Ah, o plano era esse Era perder, porra O inimigo localizou o refém Avançar e repelir ataque Eu acabei não indo pra ir Foi mal Meus olhinhos Eu vejo uma faca Pera, pera, pera Nossa, que bala O cara tá aqui tocando Eu devia ter peguei na faca também Dei mole Caralho, o cara deu um tiro de sniper Que puta que pariu, hein Quebrou a porta todo dia, mano Mano, cuidado com o braço dela, velho É muito forte Calma, calma Ai, doeu, doeu muito, mano Machuca, né, mano Ah, tá lá deitado Tá deitado Tá deitado Porra Esse negócio até com ele Por trás, por trás Olha atrás Tá pingando Entrou Não Você não viu nada Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai vai, fura, fura! Fudeu, 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 corre! Tá fechado, mano, calma aí. Ele tá lá, vai pegar o refém. Acho que eu consigo matar a faca. Tá lá na porta, tá lá na porta, corre! Se quiser perder tudo bem também. Não, não, você tá ganhando a faca. Olha o cara, olha o cara. Vai, 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 vai! Refém capturado pelos inimigos. Rapel aqui do meu lado Eu acho que eu tô escuro Tô na varandinha Aqui do meu lado, saca! Eu vou te salvar, mano Tá porra, montanha, velho Tá maluco Isso aí dá Ai, torno dos carregadores Vai, vai, vai Aí é foda, né, mano? Aí é foda, aí é foda O cara é maluco, velho Eu confio O cara é Kali, né, mano? Ai, cabera Boa, mano Ele tava me caçando ainda, essa bomba Boa, mano Fechamos com chave de ouro, hein? Valeu, hein? Tamo junto Valeu, mano Qualquer coisa se você quiser conteúdo Fala pra nós, mano Beleza, fica de olho aí Qualquer coisa eu convido Vocês me convidam que se eu ver eu entro Meus queridos, esse aqui foi o vídeo Espero de verdade que muitos de vocês tenham gostado, né? Deixa seu like aí se você curtiu mesmo E não esquece de se inscrever no canal, beleza? Tamo junto Eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Eu acho que esse vídeo aqui tem uma ediçãozinha mais simples Mas também acho que ficou da hora, né? Enfim, um beijo na bunda e até segunda Até segunda não Até amanhã, né? Amanhã eu tento passar outro vídeo assim Se eu não conseguir fazer um vídeo bem editadão Eu posso fazer tudo desse jeito aqui, beleza? E comentem aí o que vocês acharam desse vídeo aqui Que aí eu vou saber se vocês gostaram ou não É pra eu poder continuar trazendo com mais frequência assim Ok? Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau